Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, no dia 25 do 4 de 2024, foi anunciado o jogo de Tensei Chitara Slime da Taken No caso, o anime do slime, resumidamente falando Eu vou tá falando o nome aqui em japonês galera, porque é mais fácil pra mim Eu não sou muito acostumado com o nome em inglês, mas o nome em inglês vai tá aí no nome do vídeo, tá bom? O nome do jogo vai ser Tensei Chitara Slime da Taken e Sekai Chronicles O jogo foi anunciado pela Bandai Namco e ele vai ser lançado no dia 8 de agosto O jogo é um action RPG de baixo orçamento, tá bom galera? Por isso que o gráfico dele ali, os personagens são meio cabeçudo com o estilo Shib Então não estranhe, pois esse é o primeiro jogo de slime pra consoles e PC E o jogo ele vai sair pra tudo, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, X, Nintendo Switch e PC Ou seja, ninguém vai ficar de fora Parabéns aí pra Bandai por lembrar da galera do Xbox, né? Porque geralmente esse tipo de jogo não é lançado pro Xbox Espero que isso é algo que comece a mudar com o passar do tempo E assim gente, dá pra ver que esse jogo ele pegou muito a base do jogo de celular O Slime e Sekai Memories Que tem lá gerenciamento da cidade de Jura Tempeste E esse jogo aqui de console e PC ele também vai ter Então a gente vai ter não só as partes de combate e action RPG Mas a gente também vai ter o gerenciamento da cidade de Jura Que é a cidade que o Slime na história do anime ele cuida, que ele é o dono Então a gente vai poder meio que ajudar a cidade a evoluir A gente vai poder fazer exploração ali no mundinho do jogo com os aliados Aumentar os laços de amizade Vamos ter subquests também A gente não vai precisar ficar fazendo só a história principal toda hora E conforme a gente fortalece os laços de relacionamento A gente também acaba liberando habilidades de luta ao mesmo tempo Então assim, particularmente falando por mim Eu gostei bastante do que eu vi no trailer O jogo vai ser pago, só que eu não faço ideia de quanto ele vai custar Sendo bem justo, eu gostaria que esse jogo não viesse full price galera Porque ele realmente não é um jogo de alto orçamento E existe um contexto pra isso Eu já vi alguns BR reclamando né Mas eu já vi os gringos mais de boa contar isso E o ponto aqui é o seguinte galera Esse é o primeiro jogo pra consoles e PC Slime é uma obra que é muito popular Mas ela não é uma obra que furou bolha Então ela não é uma obra assim extremamente popular Igual Naruto, Dragon Ball, Bleach, Sword Art Online Entre outros animes aí Mas ela faz muito sucesso lá no Oriente Então obviamente eu não acho errado os caras apostar num jogo de baixo orçamento primeiro Pra testar como é que vai ser a repercussão com os fãs e novos jogadores Tanto é que esse jogo aí vai tentar chamar novos jogadores Já que ele vai trazer a história que existe no anime do Slime Eu só não sei até que parte a história vai ser adaptada, tá bom? Mas já foi confirmado que vai ter dois arcos originais Novos personagens também Todos feitos pelo autor da obra original Então a minha maior preocupação no momento é isso Se vai ter legenda em português ou não E o preço também, que eu rezo muito pra não ser full price de 300 reais Porque não é pra ser Mas de qualquer forma eu vou ficar de olho nas novidades do jogo Pois eu gosto bastante de Tensishitar Slime Eu recomendo aí pros inscritos que nunca assistiram a obra Recomendo assistir que é muito boa É um dos ICKs que é um dos mais diferentes aí nos últimos anos E não é à toa que conquistou seu espaço E atualmente ela é bem popular lá no Japão E é uma das Light Novas mais vendidas também no momento Bom gente, é isso Vou deixar o trailer rolando pra vocês aqui no final Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E comente aí Valeu, até a próxima aí Tchau, tchau Peggy 12 少し 本気を見せてやろう Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos terminar! Não vou me encerrar! Vamos! Vamos lá! Vamos! 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 Vamos. 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 Nós. Estão muito apresurados na sua cultura do poder... Para você ir. Você não sabe o que você morrer. L que você morrer, Kôs do Eater. Tive que atrever. Você tem o destino sobre isso. Você tem um destino para o mito. Teve o poder para você ir. Você pode ser engasada pela proteção de seu poder para você. Código de Eater. O que é isso? Um, um... Na verdade, eu... Por que... Por que eu estou aqui? Eu sou... Smire... Máquino... É... É o tempo de volta. Eu vou destruir tudo. O que é o que é o que é o que é?